oi 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 viajantes bem vindos a orlando e as milhares de opções de diversão que existem por aqui e eu te convido também a clicar na descrição do canal porque aqui tem vários vídeos sobre orlando é diversão pura e hoje é dia de falar desse restaurante maravilhoso cheesecake factory vambora sejam bem vindos ao canal by luana nemi e hoje você é meu convidado especial e para facilitar sua vida viajante saiba que a mais tradicional unidade da cheesecake factory em orlando fica dentro do mall at millennia e aí ficou fácil porque é uma opção ótima para sair durante as suas compras chegamos aqui ao millennia um shopping mall at millennia e partiu cheesecake factory vambora vambora e viajante esse vídeo foi feito para você para ajudar você com seu roteiro quando você vier para cá para o orlando e conhecer esse restaurante maravilhoso cheesecake factory aqui no mall at millennia compartilhe compartilhe dê o seu like se inscreva no canal um beijo em todo mundo aí no brasil e aí viajante vem comigo vamos engordar um pouquinho ainda umas graminhas a mais aqui em orlando vamos embora lá cheesecake factory e meus amigos os horários da cheesecake factory são variáveis portanto vale a pena consultar aqui na descrição do canal tudo certinho em vai lá pela espera de 20 minutos vamos esperar porque vale a pena em super dica o cheesecake factory é uma rede de restaurante super conhecida aqui nos estados unidos e existe praticamente no país inteiro americanos e turistas adoram um ambiente lindo e requintado esse alto astral cria um clima confortável e aconchegante perigo 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 olha isso eu vou passar bem devagarinho aqui os preços do happy hour caso você queira fazer um pit stop hein com mais de 250 itens no menu feitos do zero o cheesecake factory todos os dias sempre tem algo novo para a família o cardápio conta com uma variedade enorme a maior variedade do país inteiro com massas peixes camarões frutos do mar carnes e sanduíches e se você quiser sábados e domingos também tem a opção de um brunch completíssimo viajantes esse restaurante do cheesecake factory é uma delícia é super bem servido e tem uma variedade de pratos maravilhosos eu super recomendo que vocês venham aqui olha isso e vamos provar essa delícia em e vamos provar essa delícia em tá no tempero e aí tá gostando o lugar não é lindo maravilhoso escreva no seu roteiro essas dicas em você vai adorar quando vier pra cá vamos para as sobremesas olha é uma dúvida cruel esse cardápio de sobremesa de cheesecake é um show e olha só especialidade da casa adivinha qual é? o cheesecake que é um espetáculo e é claro que eu não posso deixar de mencionar meus amigos o mais famoso e o mais delicioso cheesecake do mundo muito difícil a escolha que vai do cheesecake tradicional com calda de morango ao de doce de leite ao de chocolate ao de maçã a variedade é imensa mas a minha escolha foi mesmo a especialidade nota mil do doce de leite com salta de caramels dos deuses doce de leite com salta de caramels dos deuses espero que vocês tenham gostado espero que vocês aproveitem as nossas dicas porque realmente foram feitas para você então compartilhe dê o seu like se inscreva no canal então olha só chegou nossa pontinha então você viu é um prato de massa o cheesecake de sobremesa mais o refrigerante mais 20% de burjeta deu 42 dólares então é mais ou menos isso que você vai gastar aqui mas olha super valeu a pena super indicado e viajante obrigada pela companhia e até a próxima viagem e aí